Você sabia que nessa foto nós temos um dos killers iniciais do Dead by Daylight que originalmente seria o assassino do mapa Autohaven no lugar do Espectro? E não, ele não era o Michael Myers. Esse killer foi acidentalmente descoberto pelo youtuber Mint School no meio da sua jornada de duas teorias para descobrir qual seria o verdadeiro mapa do Espectro. O Trapper tinha um pai dono de uma mineradora, então o seu mapa é a propriedade Macmillan que é uma mineradora. O Caipira combina perfeitamente com a Fazenda e o Espectro não combina muito com Autohaven. Se não fosse a sua lore dizendo que ele foi trabalhar lá, não faria o menor sentido. Mas existe uma explicação para isso. Os desenvolvedores já falaram numa das suas lives que o mapa original do Espectro era para ser o do Pântano, mas ele não pôde ser lançado na versão original do jogo, então o Espectro teve a sua lore modificada e o seu mapa mudado para Autohaven Records. Mas a pergunta que fica é, o que foi que aconteceu para o Pântano não poder ter sido lançado na versão original do jogo? Eu tenho uma teoria e ela envolve a DLC que me fez vir jogar o Dead by Daylight pela primeira vez, a DLC de Halloween. Existiu um conflito entre o Myers e esse killer misterioso. O papo dos desenvolvedores remete a mudanças de planos. Alguma coisa aconteceu e a gente consegue montar o quebra-cabeça ao observar as peças que a Behavior tinha na mesa. Se o Espectro foi mudado do mapa do Pântano para o mapa de Autohaven, isso significa que a Behavior tinha quatro mapas e três killers. Macmillan do Trapper, a Fazenda do Billy, o Pântano que era originalmente do Espectro e o Ferro Velho. Então assim fica mais claro que o problema não estava no mapa do Pântano como os devs disseram, mas sim no mapa Autohaven que estava com um killer faltando. A foto que prova a existência desse killer é uma das primeiras fotos promocionais do Dead by Daylight com uma Meg enganchada, com a Claudete no armário e uma versão inicial do Dwight sendo arrastado por um cara com a roupa de mecânico e uma faca de cozinha. E ao fuçar um pouco nos arquivos do jogo, você descobre que o nome dele é Bobby. É, eu sei, meio broxante. A existência de Bobby foi comprovada por uma resposta de Dave Richard, o diretor criativo do DBD. Há um rapaz perguntando se o Michael Myers foi almejado a vir para o jogo desde o início. O rapaz diz, por favor, não diga que o nome dele é Bobby e é exatamente o que o Dave diz. Então realmente eram quatro mapas e quatro killers. O Bobby foi o killer que foi removido, então foram lançados apenas três mapas e três killers originais. E eles acabaram precisando fazer um novo killer para o Pântano, que é a reggae. Tudo se encaixa. Mas por que o Bobby foi removido do jogo? A resposta você provavelmente já sabe. Como o trap é inspirado no Jason e o Billy no Bulba, o Bobby, por sua vez, era a versão original da Behavior do nosso temido e querido Michael Myers. Mas se o Bobby foi removido, isso sinaliza que a Behavior já tinha entrado em contato para licenciar o Michael Myers para o DBD. E nós sabemos que esses contratos e parcerias levam tempo. Mas em 24 de outubro de 2016, apenas quatro meses após o lançamento do DBD, foi lançada a DLC do Halloween. Eu diria que a Behavior já tinha o Miles da Shopee pronto e entrou em contato para conseguir os direitos do Miles. Talvez eles nunca nem acharam que ia dar certo. Mas por pura sorte, acabou dando certo. E essa é provavelmente a DLC que colocou o DBD no mapa e no caminho para dominar um gênero que eles mesmos inventaram. Eles miraram no céu e acertaram. Qual é a sua desculpa para não chamar a sua crush para sair agora? A Behavior não teve a cara de pau de manter no jogo a cópia do Miles e o próprio. Talvez por falta de confiança nas suas próprias criações originais, que após um tempo elas viraram as suas próprias entidades. Tanto que hoje em dia podem existir ambos o Bubba e o Billy no mesmo jogo, sem problema algum. Hoje em dia eles têm essa confiança. Mas no começo eu acho que foi a decisão correta licenciar o Miles para trazer legitimidade a um jogo que já tinha muitas cópias de figuras mainstream. O Bob morreu para que o Miles viesse transformar um jogo indie numa sensação entre jovens amantes de filme slasher. E outras pessoas não tão jovens assim. Então eu diria que foi uma ótima troca. O fato dos killers terem sido trocados de última hora dão mais legitimidade à teoria do mapa do Vecna. E eu falo mais sobre isso no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.